E a Páscoa, meio amarga. Na primeira vez em 12 anos, a expectativa dos supermercados é de queda de 7,1% na venda de ovos e chocolates, que este ano estão 14% mais caros. E segundo a Associação Gaúcha de Supermercados, na hora de procurar o produto, o consumidor deve pesquisar e optar levar aquele que tiver preço mais em conta. Com a queda na venda de ovos de grande porte, a expectativa é que as barras de chocolate e caixas de bombons estejam na preferência do consumidor. Segundo pesquisa realizada pela Agas, devem ser comercializadas mais de 6 milhões de caixas, o que vai gerar um faturamento de 33 milhões de reais. A queda nas vendas é um reflexo do mercado. As empresas têm que se readequar, o consumidor também vai fazendo essa conta, e a realidade é essa. Os números ainda são melhores do que poderiam ser. O evento, a Páscoa, continua sendo o segundo maior evento do setor. E o setor, nesse evento, ele espera arrecadar cerca de 200 milhões de reais somente no mês de março.